Quando o assunto é Karate, não existem dúvidas. O suíço Andy Hug foi uma das figuras mais populares e emblemáticas dessa modalidade. Se sagrando por diversas vezes campeão europeu e duas vezes campeão mundial, ele ainda tem o mérito de ser um dos atletas que melhor adaptou a modalidade aos rings do K1. Entretanto, durante sua vitoriosa carreira, um Karateka brasileiro se tornou o seu grande algoz, o nocauteando brutalmente em duas ocasiões. Hoje vamos relembrar em detalhes os dois combates que mostraram ao mundo a qualidade do Karate brasileiro, onde Francisco Filho cravou o seu nome na história. Aqui é o Cris, você está no canal Zion Inc. e seja muito bem-vindo a mais um Fight Dogs. Em novembro de 1991, acontecia em Tóquio a quinta edição do campeonato mundial de Karate Kyokushin. Na edição anterior, Andy Hug, após duas atuações de peso, acabou levando a medalha de prata e era cotado para essa edição como um dos grandes favoritos. Na mesma chave, um brasileiro natural de Souto Soares Bahia, que vinha de expressivas vitórias no cenário nacional e recebia... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E, provavelmente, passava em sua cabeça Um filme do nocaute mais duro que já havia sofrido Exatos seis anos depois, ambos bem mais experientes Entravam novamente em rota de colisão E, provavelmente, se inscreva no canal 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 E, apenas 2 minutos e 37 segundos O brasileiro permaneceu em atividade no C1 por mais quatro anos, onde placou 16 vitórias Batendo nomes, batendo nomes de piso, como Peter Artes, Ernesto Ruiz, Rick Rufus, Remy Boniasky, entre muitos outros E, e, servers, que no canal, aqui e os links, se inscrevem no canal, que você irá ver, e aqui no canal, e, depois, se inscreva no canal, e, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e, se inscreva no canal, e, se inscreva no canal! Legenda Adriana Zanotto